A equipe do SAMU foi acionada logo após as 6 horas da tarde da quinta-feira para a rua Santa Maria Gore, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. No local, um ciclista ficou ferido após uma queda. O homem, que não teve o nome divulgado, estava inconsciente e foi encaminhado ao hospital pelos socorristas.